Seja bem-vindo a nossa live, hoje é tal! Seja bem-vindo a nossa live, hoje é terça-feira, meio de 30 e nós estamos aqui o que? Conectadinhos, porque outubro é dia de live, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, em especial de terça, sexta, não sei fazer os dedos assim. Enfim, de terça a sexta, a gente tem a nossa live aqui de 15 minutos, um bate-papo rápido e ao mesmo tempo profundo pra te inspirar a ter uma vida UAU, uma carreira UAU. Peraí que a câmera tá esquisita, né? Aí melhorou. Ter uma carreira UAU, uma vida UAU, porque eu acredito do fundo do meu coração que você nasceu pra isso. E na nossa live de hoje nós teremos uma convidada linda, uma profissional que trabalha com vida, uma profissional que trabalha com amor, uma profissional que tem uma missão assim, ó, incrível. Quem será que vai participar da nossa live de hoje, hein? Que vai fazer esse bate-papo aqui. Falando em live, eu não sei se você assistiu a live de ontem, meu Deus, a live de ontem foi surreal, assim, ó. Foi quase, acho que duas horas de live, nem sei, eu perdi a noção do tempo e foi uma das melhores lives que eu já fiz dessas longas. Se você não assistiu, tá no canal do YouTube, vale a pena você assistir. Hoje nós vamos falar sobre superação, hoje nós vamos falar sobre você crescer na sua vida, crescer na sua carreira, mas crescer se sente no feliz, crescer se sente no realizado, crescer se sente no confiante e tudo junto com isso sobre contribuir na vida das pessoas. Deixa eu ver se a minha convidada já tá aqui. Vamos ver se hoje eu consigo fazer um momento pra eu responder suas perguntas, tá? Então vai deixando as suas perguntas aqui que eu quero respondê-las. Estou convidada, aguardando, Thalita da Silva. Estamos ligando pra Thalita da Silva. Oi, Thalita! Tudo bem? Tudo bem, e você, amada? Tudo jóia, graças a Deus. Todo mundo me ouvindo? Perfeitamente. Gente, clica aí pra mandar coraçãozinho se a conexão estiver boa. Thalita, pra gente começar, conta o que é que você faz, onde é que você mora, fala um pouquinho de você. Eu moro em São Paulo, meu nome é Thalita, sou enfermeira. E eu tô na área da enfermagem, tem 17 anos já. E o que eu percebo é que quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente cresce, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Explica o que é mesmo sem querer. O que aconteceu aí nos últimos tempos com você? As pessoas, elas não estão acostumadas a ações, né? A dar o melhor delas. Algumas pessoas não estão acostumadas a dar o melhor delas em qualquer área da vida delas. Por exemplo, no trabalho, tem gente que tem o costume de ligar o piloto automático e vai levando a vida, vai fazendo de qualquer jeito, do jeito que dá. O problema disso é que você deixa de ganhar oportunidades que você nem sabia que poderiam acontecer. Foi no meu caso. Quem não me conhece, eu sou Thalita, eu sou enfermeira, mas eu também tenho formação em coaching. Eu também tenho o efeito Alda Gisleiro Esquerdo, que eu sou fã. Queria patentear esse curso, eu não posso, é dela. Ele é tão bom, eu queria ser a dona do curso. E por causa desse desenvolvimento, algumas coisas estão acontecendo na minha vida. Na outra live que a gente fez junto, eu te falei que eu ganhei uma promoção, que não estava nos meus planos e não estava mesmo. E ainda tem muita coisa para acontecer. Tem gente falando o meu nome ali dentro, com possibilidades infinitas de como eu posso ajudar. Mesmo sendo enfermeira, mas eu posso abrir o tec, eu posso ajudar de outras formas. Não só ajudar os pacientes, eu posso ajudar a equipe de enfermagem, eu posso ajudar os componentes da área da saúde. Com tudo isso que eu condigo. Às vezes a pessoa tem uma formação igual a sua formação, uma formação técnica. E na cabeça dela, ela só consegue fazer aquilo. Então, eu sou enfermeira, só vou fazer isso. Além de você ter uma carreira como enfermeira de 17 anos, ajudando as pessoas na área da saúde. E até mesmo emocionalmente, porque o enfermeiro, ele tem uma abertura. Ele tem uma possibilidade de levar cura, de levar amor, de levar carinho, cuidado para o outro incrível. Num momento, normalmente, de muito sofrimento e dor física e emocional. Mas também tem a possibilidade de ser líder, de inspirar outras pessoas, de ajudar os profissionais da mesma área com toda a expertise que você tem. E hoje, como líder, quando você olha, até mesmo para a sua carreira, para as coisas que aconteceram nos últimos anos com você. O que você acredita que foi um fator decisivo para as pessoas te notarem mais, para as pessoas enxergarem quem é a Thalita de verdade e o seu real potencial? Porque isso pode acontecer. Uma pessoa pode ter um superpotencial, por exemplo, a Eliane, a Ione, a Fabrícia, que está aqui com a gente. A Mayume, a Eliane, tantas pessoas que estão aqui com a gente agora, ao vivo, elas podem ter esse potencial também, mas as pessoas não enxergam. Não dão oportunidades. Não tem a pessoa em mente. Quando fala em alguém, em uma oportunidade de crescimento, o nome daquela pessoa não vem à mente. E o seu nome está na mente das pessoas. As pessoas estão te enxergando. O que você acredita que você fez, que você mudou, que você acrescentou, que agora você é literalmente referência e está positivamente na mente das pessoas? Eu ajudei. Ajudei pessoas que pediram ajuda. O fato de eu ser coach ajudou muito, né? Então, eu tinha um motivo para as pessoas me pedirem ajuda. Mas elas foram pedindo ajuda de uma maneira nada estratégica, apesar de eu ser bastante estrategista, não foi estratégico. Eu ajudei pessoas importantes que foram crescendo e estão querendo me levar junto, entendeu? Foi isso. E você ensina muito isso, né? Quanto mais a gente dá conteúdo, e isso não importa se é na internet. A gente pode dar o nosso melhor, o conteúdo que a gente tem de valor para as pessoas o tempo inteiro. Não é só na internet. A gente pode ajudar o vizinho, a gente pode ajudar quem está precisando só desabafar. Usa o que você tem de bom e dá para o outro. Você falou da formação em coaching, você falou do efeitual. Eu quero fazer uma pergunta para você. Porque assim, gente, a Thalita é uma profissional já com uma bagagem muito boa no mercado. Foi fazer uma formação em coaching, qual escola ela fez, não convém. Mas assim, dentro da formação efeitual, eu lembro que eu inclusive falei com você por telefone, porque você não sabia se você comprava o curso ou não. Eu lembro mais ou menos da história. Você lembra de tudo? Eu lembro de tudo. Eu lembro da primeira vez que a gente conversou. Conta como foi. Eu não lembro, de verdade. Eu lembro que eu falei com você no telefone. Você estava fazendo uma seleção para mentoria. E eu sou funcionária pública. Tenho um valor X, que eu ganho sempre aquilo. Eu não era coach na época. Quer dizer, eu até tinha acabado de me formar. Eu lembro que você já tinha estudado. Eu tinha acabado de me formar. Eu fiz a minha formação em coaching em outubro de 2017. Eu comprei o efeitual em outubro de 2017. Eu tinha acabado de me... Você terminou e já fez. E aí eu falei, dar palestras, talvez, na minha cabeça, talvez seja uma forma de eu conseguir vender processos de coaching. E o que eu falo toda vez, que as pessoas... Não sei, ninguém vai acreditar em mim. Não sei, só que eu confia muito. Espera aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez uma formação em coaching e você queria vender as formações de processo de coaching. E aí você tinha em mente que dar palestra poderia ser uma estratégia para vender o seu processo de coaching. Tá, me responde uma coisa logo de cara. É uma estratégia? Foi para você? Não... É uma estratégia. Não foi para mim. Para mim, não funcionou. Você deu palestra e não vendeu processos de coaching? Não era mais interessante vender processos de coaching. Ah, daí você não queria mais vender coaching? Não. Aí eu falei, não, com palestra eu consigo fazer outras... Abriu. É assim, o seu curso, a sua formação, que nem é curso, já tá? A gente, é uma formação, um negócio bombástico. Master Blaster Advanced. Vocês não estão entendendo o que é. Vocês não estão. Eu já mostrei aqui nos stories várias vezes o que tem dentro daquela formação. Mas, enfim... Para você ter noção, dentro da formação, tem uma formação em coaching. Então, não... É, depois eu quero perguntar também o seu feedback real sobre isso, assim, porque eu quero melhorar mais ainda. Mas, tá bom. Aí você fez, então, para querer vender processos de coaching e acabou mudando de ideia. E qual foi a sua nova ideia? A minha nova ideia é... Bom, me ajudou para crescer dentro da profissão, que nem era a minha ideia. Então, me ajudou. Eu tenho outros planos ali. e já pediram um projeto para instituir coaching dentro do hospital. É só uma ideia, por enquanto. Mas, assim, está tomando grandes proporções. E tudo isso se deu por causa da última palestra que eu fiz, que foi na Semana da Enfermagem. Acho que foi a última palestra que eu fiz, não sei. Foi na Semana da Enfermagem, em maio. E aí as pessoas me enxergaram. Falaram, caramba, parece... Não sei, parece. Que essa menina pode ajudar muita gente aqui dentro. Então, foi por causa disso. Foi por causa da palestra. Entende? Como você... A maneira como você conduz a gente para ensinar a fazer do jeito que tem que ser feito muda a vida das pessoas. É o que você fala. Tem que gerar transformação. Isso é uma palestra ridícula, que você só vai lá para fazer o que você tem que fazer, que é subir no palco, pegar o microfone, falar uma coisa de coisa, não agregar nada para ninguém, todo mundo sai de falar com cara de epa. O que foi que aconteceu? Não, não adianta. Eu não quero ser mais uma. Eu quero ser o que você ensina. Eu quero ser para subir no palco. Talita, deixa eu fazer duas perguntas para você. Eu entendi que a sua vida foi transformada depois que você começou a dar palestras, que novas oportunidades vieram, que você nem tinha em mente. Você continua concursada? Continuo. Então, você continua com uma carreira que, entre aspas, muitas pessoas buscam por conta da instabilidade, só que agora você tem um novo cargo dentro do concurso que você havia feito e isso foi por conta que você começou a ajudar palestras, ser mais vista. Aliás, você começou a ajudar mais pessoas, ser mais vistas e dar palestras. Sim. Então, você falou que você começou a formação efeitual. Eu acho que essa live é mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Você começou a formação efeitual em outubro de 2017. Sim. Faz dois anos. É, dois anos. Dois anos. Da primeira palestra que você deu para a última, como é que você percebe? Nossa! É surreal, gente. É inacreditável. Você tem... Não tem medo. Sabe? Eu fico indignada quando as pessoas falam. Não, mas eu tenho medo de falar em público. Não tem medo. Não tem mais medo. Não tem... Eu sei o que eu vou falar. Eu sei a metodologia. Eu sei como é que eu vou começar. Eu sei como é que eu vou conduzir o meio da palestra. Eu sei como vai finalizar. E eu sei que vai gerar transformação. Por causa das coisas que você ensina. Então, nunca é sobre... As pessoas ficam preocupadas porque o ego fala mais alto e as pessoas ficam preocupadas. Por exemplo, eu estou com uma conjuntivite aqui. E aí eu fui chamada para fazer a live, né? Eu falei, gente, mas meu olho está caindo. Eu estou com o olho aberto. Eu estou fechado. Eu quero que se dane. Eu não estou preocupada. Não é mais... Não é sobre mim. Eu não estou... As pessoas... Elas podem estar me olhando. Podem estar enxergando. Mas o que para mim é importante é como elas vão receber o que eu estou falando. Se vai ajudar de alguma maneira alguém. Se alguém sair da live mais consciente das coisas que vai fazer. Dos próximos passos. E se eu pude ajudar de alguma maneira. Pronto. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Olha só que linda, né? A Fabrícia Cordeiro, ela falou que me conheceu através de você. Olha que linda. Verdade. A Kelly está aqui. Beijo, sua lindade. Kelly maravilhosa. A internet tem esse poder, né? A internet tem esse poder. Eu tenho mais duas perguntas para você. Primeira pergunta. Você já tinha feito algum curso, alguma formação 100% online? Antes do efeito alto? Não. Foi o primeiro? 100% online, não. Foi o primeiro. Tá. E o que você pode dizer a respeito disso? Porque tem muita gente... Eu, quando eu fui comprar meu primeiro curso online... O primeiro curso online... Eu comprei na época, 2015, custou 5 mil reais. Eu pensei... Caraca, que medo, assim... Dá um medo. Tem muita gente que tem medo. Eu tinha medo. O que você diz para quem tem esse medo? Que você conduz... É porque assim, o medo, pelo menos o meu, né? É que como é que eu vou aprender a dar palestra por vídeo, né? Eu tinha... Eu não sei. Me parece meio esquisito. Mas a maneira como você conduz os vídeos tem parte prática, apesar das pessoas... Elas podem até não fazer. Mas o que você propõe é que tenha a parte prática. Que a gente coloque tudo o que você ensina em prática, em ação. E que você vai dar feedback. E que você vai... Você dá... Quantos feedbacks você dá para mim mesmo sem eu ser sua mentoranda? Quantos? As pessoas não têm noção. Mas eu não sou. Eu sou aluna do curso efeitual. E do Minha Melhor Versão. Eu não... O meu curso está pago para ela desde... Estou falando com as pessoas agora. Não é mais com você, Gislene Esquerda. Meu curso está pago já. Desde 2017. E eu ainda estou ganhando coisas. Hoje, isso aqui, essa live, é um presente. Ela acha que não é, mas para mim é. Porque é uma maneira de eu divulgar o meu trabalho. É uma maneira das pessoas me conhecerem. Isso é um presente. Porque eu não sou conhecida. Famosa é a Gi. Ela é famosa. Ela é que todo mundo ama. Ela é que todo mundo adora. Eu não sou. Isso é... Quando ela fala assim... Talita, você quer participar de uma live comigo? Eu falo... Porra! Mais um presente. Quero. Quando? Agora. Eu participo de quantas lives é que já é. E eu sei também o quanto... O fato de eu gostar muito de você e te recomendar para um milhão de pessoas por dia. Porque eu faço isso. Também é uma forma de eu te presentear. É a forma que eu consigo. Porque a gente está distante. É a forma que eu acho que agrega. E eu sei que como eu sou justa, eu sei que quem te acompanhar vai ganhar. Eu não estou colocando o meu na reta, recomendando qualquer coisa para as pessoas. Eu estou recomendando uma pessoa que eu admiro absurdamente. Que eu confio. Que eu compro os cursos de olhos fechados. Porque eu sei da qualidade. E eu gostaria muito que as pessoas acreditassem. Porque eu sei que as pessoas ficam com medo. Falando se é online, como que eu vou fazer palestra? Não dá. Hoje eu tenho planos de fazer o meu próprio curso online por sua causa. Isso é uau. Porque eu sei que é possível. Eu sei que é possível fazer um negócio super de qualidade. Porque você fez. Porque eu tenho. Eu ainda tenho acesso. Isso é uau mesmo. E com certeza vai ser um sucesso. Mas eu tenho mais uma pergunta. O nosso tempo já estourou. Mas eu tenho mais uma pergunta. Eu não mando. Tem muita gente que quer fazer uma formação em coaching. E me pergunta se eu indico alguma. Eu não indico. Mas como você falou. Dentro da formação efeitual. Tem um bônus. Que é a formação em coaching. E eu realmente dou uma formação em coaching gratuita. Dentro da formação efeitual. A formação efeitual não é para formar coach. Não é esse o meu objetivo. Eu quero ajudar a pessoa a falar diante de qualquer público. Com confiança e segurança. Dando um show na sua palestra. Dando um show no seu treinamento. No seu posicionamento na internet. Nos seus vídeos. Nas suas lives. Se sentindo segura e feliz com o resultado que ela tem. Mas muita gente me pedia. E eu gravei uma formação em coaching. Você já havia feito uma. E você assistiu a formação em coaching do efeitual. Qual é o seu feedback para mim. De verdade. Assim ó. Nu e cru. Real. Sem máscara nenhuma. Sem cuidado com as palavras nenhum. Qual é o seu feedback real da formação em coaching? Eu sou muito honesta. É uma das características que eu tenho. E uma vez. Eu acho que a Kizzi me perguntou. Se o que daria para melhorar. Parte de conteúdo. Nada. A única coisa. Se eu sou honesta. A única coisa que eu mudaria. E que eu não sei se isso é possível. Eu só estou falando do lado da ignorante. Que nunca fez um negócio bombástico desse. Seria gravar tudo e colocar de uma vez só. Porque as pessoas podem não... Peraí, peraí que gravou. Seria gravar o que? Gravar o conteúdo todo. E colocar na estrutura mais fácil de compreensão. Tá. A estrutura. A forma como você dispõe... Tá. O jeito que as aulas estão organizadas na plataforma. É. Porque o conteúdo... Tá impecável. Tudo que eu aprendi. Eu aprendi... Eu fiz a formação. A formação cara, tá gente? Cara. O que é uma formação cara? Ah. A vista 5.700. A vista 5.700. A vista. A vista 5.700. Depois eu já tinha... Eu já sabia que você ia fazer a sua formação em coaching. Mas eu já tinha pago uma outra. Então eu fiz... Você fez duas? Não é uma formação em coaching. Uma especialização em psicologia positiva. Tá. É. Então... Mas a sua é... É muito mais completa. E não por causa do conteúdo. Porque o conteúdo realmente a gente tem. Mas a forma como eles passam isso. O fato de ter muita gente ali dentro da sala. É tudo muito corrido. Tá. Então peraí. E eles não dão atenção. A formação online é melhor do que uma formação... Pra mim sim. Com um monte de gente que é o dobro... Mais do dobro do preço. Pra mim... Tô pensando que subiu o valor, viu gente? Fica esperto. É. Aí você fala assim... É. Olha só. O preço da sua formação... Melhorar a estrutura. Vou ver. Vou analisar isso com o sistema. É a única coisa. Que assim... Na hora que olha... Fala assim... Nossa. Esse aqui vem primeiro. Esse aqui vem depois. Né? Fica um pouquinho... Não pra mim. Porque eu já tô habituada com a plataforma. Talvez pra alguém que entre agora. Não pra mim. Tem um vídeo instruindo também... Por onde começa. Por onde vai. Na formação em coaching. Beleza. Sim. Vou melhorar. Mas não tem nada... Mais nada. Olha... De verdade. Obrigada. Eu vou melhorar isso. Né? Vou colocar no meu plano de ação. E... Eu tenho certeza que o seu trabalho que você vem fazendo... Não só nas redes sociais... Porque eu até fiz um story falando da Thalita. Enfim. Da nossa live de hoje. Se você não segue a Thalita, vai seguir. Porque ela é apaixonada por ajudar pessoas. E ela faz isso com muita verdade. E sempre buscando estudar e aprender o melhor. Então acompanha a Thalita também aqui no Instagram. Nas redes sociais dela. Pra que essa mensagem que ela tem pra levar também possa atingir mais pessoas. E Thalita, do fundo do meu coração. Muito, muito obrigada por dispor do seu tempo aqui com a família Uau. Pra você contribuir. Beijo. Obrigada mesmo. Viu? Todo mundo sabe que eu te adoro. Que eu te amo. Londrina. Fevereiro. Aí vou eu. Espero. Eu também. Eu tô tudo certo. Eu tô tudo certo. Espero. E você é maravilhosa. Você deve ter noção. Apesar que eu falo isso sempre. Mas você não deve ter noção real da quantidade de pessoas que você abrange. E a quantidade de pessoas que você ajuda. Mesmo quando você não quer ajudar. Você só abre a live e fala alguma coisinha. Aquela coisinha vai atingir alguém. Vai ajudar aquela pessoa naquele dia. De um jeito muito profissional. Muito profissional. Muito profissional. A meta é ser parecida com você. Não igual porque a gente não deve se comparar. Mas não tem a intenção de ser igual a você. Mas você é uma pessoa que eu me inspiro muito para fazer todas as coisas que eu tenho vontade de fazer. E que essas vontades apareceram depois da formação efeitual. Depois do coaching. Depois dessa pegada de desenvolvimento humano. Mas a formação efeitual me abriu um leque de possibilidades. Que até então a gente vive só naquele quadradinho. Concurso. Enfermeira. Vou trabalhar. E acabou. Não. Hoje eu posso ser uma empreendedora se eu quiser. Mesmo sendo concursada. Abriu. Abriu. Fez um pum. Eu fico muito, 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 muito feliz. Viu? Beijo. Te amo. Sua linda. Beijo, gente. Olha que uau isso. Meu Deus do céu. E ela que pensava em mudar de carreira. Em fazer palestras para vender processos de coaching. E hoje tem um posicionamento. Teve uma promoção dentro de todo o cargo que ela tem como concursada. E tem oportunidade de transformar as pessoas com o conhecimento que ela adquiriu. E ainda agora está estudando mais ainda sobre a psicologia. Você sabe, eu sou apaixonada pela psicologia. Eu não vivo sem ela. E para mim ver que uma aluna minha foi transformada pelo método efeitual. Mas mais do que isso. Que hoje outras pessoas que eu nunca nem vou sonhar em conhecer. São transformadas por essa minha aluna. Minha voz embarga. Isso não tem preço. Eu me sinto extremamente honrada por isso. E ó, eu vou fazer um story divulgando o link para você poder participar e já ficar de olho aí. Porque dia 4 de novembro eu vou abrir uma nova turma da formação efeitual. Não é nem metade do valor que a Thalita falou que ela pagou na formação em coaching dela. Então você aproveita mesmo. E antes de fazer a formação efeitual eu sempre faço um workshop aberto ao público, gratuito. E esse daqui vai ser o 11º workshop de apresentação de impacto. A gente já vem fazendo isso há um bom tempo. A gente transforma a vida de milhares de pessoas. Eu vou fazer um story divulgando o link para você se inscrever nesse workshop. Na bio também tem o link. Se por acaso você estiver assistindo essa live no replay, no canal do YouTube, nos comentários ou na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você poder participar. Agora eu abri a live falando isso. Eu vou fechar a live falando isso. Não se contente com uma vida mais ou menos, uma vida medíocre. Você nasceu para ter uma vida uau. Beijos e a gente se vê amanhã em mais uma live aqui no Instagram. Tchau.